Tô suave em ponta, vira essa bebida, melhor do que nunca hoje eu tô curtindo minha vida Virar, 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 virar Salve rapaziada da Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reação analisei de um vídeo cabuloso pra vocês Batalhei, nunca trazido antes no canal, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito Batalha do forte, batalha entre Spike e Fael Mas antes de começar isso aqui, peço pra você deixar o seu like e a sua inscrição no meu canal Já falei, mas falo de novo, de novo, de novo Tem mais dois vídeos ainda hoje família, um às três horas, outro às seis Se quiser me ajudar mais ainda, vai na descrição e clica lá O que que tem lá? O que tinha na intro? O meu som Tô suave em ponta, vira essa bebida Dá aquela moral pra nós e conheça meu som Tem uma meta que eu não vou falar qual é, só vou falar depois que eu bater essa meta Quem não esdobra a meta, não é pique Dilma E não, não gosto da Dilma, relaxa, isso é uma piada Mas, tá ligado, vai na descrição, conheça meu som E bora pra batalha aqui, batalha do forte Spike vs Fael Estão na terceira edição, o bagulho já tá ao grau, vamos ver 3, 2, 1 Infelizmente eu entro no caminho Na luta pra ganhar eu vi que seu dedo é beijinho Enquanto eu faço rap você morre a míngua Com a míngua vai precisar de mar Me dá um beijo de língua Hoje o Spike vai tirar teu BVL, né não? Dia de conquista Em vez de batalhar vamos brincar de salada mista Então deixa eu te falar, você quer um beijo de língua só porque eu sou vagabundo Mas Spike, eu tenho que te explicar Não precisa brigar, amigão Tem peru pra todo mundo Que porra isso Peru pra todo mundo, você vira freguês Propaganda enganosa que o Fael é japonês Toma de negócio, você vira de quatro eu te empurro meu toma boste Isso aqui é culpa do baseado Calma pera mano, eu vou fazer um improvisado Tô colinho de japonês, marcar pegada de africano Tua tia foi na casa e depois saiu mancando E uma massa de malabre, tua prima foi na casa e saiu de cadeira de roda Não passa nada, quebrei até o braço, a cadeira é motorizada A cadeira é motorizada A única coisa que ela tinha motorizada era um vibrador Que você até broxou e ela botou na sua boca Não vou falar sem vibrador Tem problema, eu uso e resolvo esse caô É sério por aqui, sacoé Que que adianta ter pica grande mole que bate no pé Você tá ligado, eu vou falar Pica grande, bate no pé, eu trago alheio que revigora Só tem um problema mano, você já pode ir embora Quando eu tô mijando eu tenho medo dela pra ir fora Que porra é essa velho Caralho A vibe tá boa É isso rapaziadinha, aqui do meu lado meu mano Fael do Catarina Aqui do meu lado meu mano Spike Quem gostou das rimas do meu mano Fael, faz muito barulho Fael Fael Spike Vai lá, vai Porra Tá, Deus me dá rádio Levanta pro Spike aí É os homens dele É os homens dele Aí, isso é isso Olha, vem que eu não potei Rádio, bota do beat aí, vamo, vamo, vamo Levanta a mão, vamo, vamo, levanta a mão, vamo, 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 tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Ah, e só tem duas opções com o que cê vai escolher Vai morrer, ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu tenho duas opções com o que cê vai optar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vô! 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 Aí Ah, ah, cê quer entrar na brincadeira, mas você tá sem sorte Vou explicar porque você bateu de frente com a morte Cê quer tentar bater, mas você levou um capote Eu tô na tua frente, devilzinha te esperando e negoçando teu camote Deixa eu falar, calma pera, tem mais dois pra nós brincar Eu sei que você tá doido pra vir brotar, cê quer só quer ir lá pra barge por homenagear pro ar Tá ligado que aqui não pode fumar maconha, vem doelho e a devilzinha É o surubão lá de Noronha Mas vista-se, eu só transo de camisinha Calma que tem mais, vou mostrando pra você agora que na rima eu sou sagaz Mas se não tiver a camisinha também na moral Eu dou uma cuspida Vaselina natural Que porra é essa, velho? Os caras tão pegos, velho Vaselina natural é o que tu usou pra tu dignizar no pal Surubão de Fernando de Noronha Você viu os transpenado, explica porque que você teve vergonha É sério, de uma maneira Pra ele, pra tu ele fez o quadradinho Eu faço a geometria inteira, por favor Vou colocar madeiro no vigo Vou te mostrar aqui meu cilindro Então fica de cabeça pra baixo, faz quadradinho de 8 Enquanto eu tô de cima metendo e empurrando no teu biscoito Novo, 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 novo Eu como seco, nem dou uma cuspida Tá geral olhando, aqui da praça Fiquei de cabeça pra baixo E aí, vai, tu tá sem graça Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Come ele! 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 Caralho Mancando nas pernas É sério! Passa lá não é bacalho Pode chamar de macaco, que eu já vou quebrar teu gás! Novo, 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 novo! Entendeu? Vai cair pra surubacumonde Sou gorila mesmo, pode me chamar de dão que foda Caralho 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 Agora fudeu! Amanhã, aqui Lagos Surubom na Batalha do Forte Fudeu, mano! Caralho Já prepara pra gente matéria Já prepara pra matéria Já prepara pra matéria Prepara aí Vai lá, Lidia, solta aquela! Hoje é o sexo Agora vai aqui, tem jeito É foda, é foda, vai lá Jovem sem ruim no Forte Olá, Marilene A noite, Farinha Senta aquela balada, G7 Vamos lá, vamos! Caralho Que farinha, tainha Bebida É muito sexo Aí! Esse aqui é o meu gaste nação, hein! Esse é o meu gaste nação, vamos lá, vamos! Oh, te fudeu Vamos pro aso, vamos! 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 Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Sangue Sexo 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 O outro Aberrado Não Não Então Então então, não morde a maçã, pensa diferente, olha pro iPhone, eu também tentei morder e acabei quebrando o dente Então deixa eu falar, cuidado com a maçã pra tu não se matar Mas tu vem do tanque e não se esconde, já que o seu dente tá quebrado, pede um lá para o Johnny Saiu da putaria? Meu dente é quebrado, eu não quero de volta, não quero de volta, porque tu falar isso me dá revolta Porque sua rima teve até um B.O. Nunca ouviu falar que a boca careca tem boquete melhor? Falta estudo, mas infelizmente eu já aproveito a boca de veludo, pra que eu faço hip hop aqui tá bem legal Tu tenta até mamar, mas sempre arranha meu pau Minha boca não é de veludo, e tu não é sujeito homem, magrinho tá passando fome, já tua boca é de veludo Parece até uma bermuda da ciclone Eu sou sujeito homem e eu mato fé, eu sou sujeito a homem e sou sujeito a mulher E quando eu faço rap eu mato a fé, eu sou sujeito a homem e a mulher, eu me sujeito ao meu quiser Tem, tem, tem Tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Muito bom Porra Foi Essa Mano 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 Eu já Que eu já vi mano Que que é isso velho Eu não sei se a batalha do forte ela é inteira assim, tipo, todas as batalhas são esse estilo de putaria Ou se foi essa só, essa e mais alguma Realmente não sei o contexto, mas mano Que doideira velho Mano assim, vibe é inegável É inegável, a plateia tem muita vibe mano Muito foda, muito foda Realmente não sei velho, qual que é a brisa, se a batalha tem essa brisa mais assim Ou se é mais, sei lá velho Enfim, mas interessante mano, interessante velho Eu gosto dessas loucuras Loucuras também são importantes Batalhas de doido assim mano, com putaria, com personificação, eu acho muito legal Porque aqui é Até onde eu sei, nenhum dos dois é homossexual Mas Foda-se, tá ligado? Se eles fossem A batalha não ia perder a graça Entre eles se zoando E Se eles não forem Eles são mais geniais ainda Porque eles estão personificando Que é o que eu acho muito foda Tá ligado? São poucos MCs que gostam de fazer isso Tem culhão pra fazer isso Porque não sabe fazer Tá ligado? Ou tipo assim Sei lá, o cara não O cara não consegue, tá ligado? Tipo É... Fazer uma piada e levar a coisa como uma piada Ele sempre fica tipo Eu tenho aquela masculinidade frágil Digamos assim Cusão Eu mesmo, eu tumutuo com todo mundo Eu falo uns bagulho e mano Muito tipo Muita putaria A pessoa fica tipo Eu falo Que rio, o que irmão? Toma do seu cu Se quiser também eu como você também Tá ligado? Tem que tumultuar A vida é tumultuação, família No momento que você não tumultua Que você não brinca com as coisas Você se torna um ser chato Então eu gostei desse tipo de coisa aqui Que nem eu disse Eu não sei a orientação de nenhum dos dois Do Fael Nem do Spike Não sei se eles gostam de homem De mulher Enfim Sei lá mano Cada um tem Tem os seus gostos, né? Mas não interessa E não muda nada isso A batalha continua sendo foda Independente da orientação De qualquer um dos dois É Batalha muito engraçada Que nem eu disse É Essa personificação Foi muito genial Porque Mesmo que Ó Vocês entendem o que eu tô querendo dizer Independente se são Hétero Bi, homo Enfim Não interessa Não interessa a orientação deles A personificação não se trata disso Porque Ó Vamos dar exemplo aqui dos dois casos Vai sei lá Supondo que os dois São hétero Vai Estão personificando Lembra muito aquela batalha tipo Perigo e Barreto Por exemplo Mas se os dois são gays E estão fazendo isso também Por que que eles não estão personificando? Estão? Também estão, tá ligado? Tipo Ninguém sai falando as coisas que faz desse jeito Então a partir do momento que a pessoa faz isso Ela tá fazendo um personagem Ela tá brincando Do mesmo jeito que eu já vi Isso acontecendo quando é tipo Dois amigos um explanando o outro Em relação a uma mina, tá ligado? Tipo Ainda assim tem uma zoeira ali Tem um personagem Tem uma invenção Tem uma mentira Ou vocês acreditaram mesmo que eles Que eles fizeram essa surubola aí Sei não Aí pode Se for verdade aí ó Desconsidera tudo que eu falei nesse vídeo aqui ó Se tudo que eles disseram nesse vídeo Foi verdade Que vai acontecer Ou já aconteceu Pode ignorar tudo que eu tô falando Eu não sei nada Tá ligado? E eu não tô nem falando tipo Como certeza que eu tô certo Não Eu só tô falando que se for isso mesmo Pronto Até apaga esse vídeo Tá ligado? Mas a personificação Ela é muito interessante cara É muito legal Mano Olha o barulho desse vento Vocês estão escutando isso mano? Isso é vento família Minha janela tá fechada Com dupla face mano Com aquela camada de vidro E com aquela camada de De janela mesmo Sei lá Sei que porra é essa E tá batendo muito forte mano Se minha janela estourar Vai cair em cima da minha mesa velho Vai ficar aqui no jogo Você quebrou minha mesa meu Você quebrou minha mesa meu Você quebrou minha mesa meu Personificação é genial cara Batalha muito engraçada mano Muito boa Os dois mandaram muito Spike mano Surpreendeu muito velho Porque assim Ele é um cara que eu sempre vi rimando Mais sério mano Desde que eu vi ele rimando com uma grão Lá na batalha da maconha Eu já achei engraçado aquela batalha Mas É um outro tipo de piada Aqui é muito diferente cara Achei muito engraçado mesmo Os cara Mano Pra mim o Spike se superou muito velho Ele falou uns bugs ali que mano A da minhoca por exemplo Da maçã da minhoca Mano ele falou uns bugs E foi muito rápido o raciocínio dele E A gastação A zoeira A personificação A putaria Ela é muito boa no sentido de mostrar O raciocínio do MC cara Porque Pra você fazer piada Pra você fazer essas gracinhas assim Hoje em dia É muito mais difícil do que ideologia Porque não é tudo que é engraçado Não é tudo que agrada Muita coisa ofende Piada é relativo Tem gente que não acha engraçado Então assim É muito mais difícil você fazer alguém rir Do que você fazer alguém É Tipo Ficar caralho Né Que aquele famoso tipo Nossa aquele lá que ele falou é foda É muito mais difícil fazer alguém rir Não é fácil Você até que pense assim Em 10 comediantes do Brasil Que você acha que é foda Você não consegue pensar em 10 A não ser que você seja um cara Que consome muito né Vê muito stand up ali Aí você consegue falar uns 10 Mas Você que não acompanha tantos comediantes assim Me fala 10 que você consegue pensar Pensa né É difícil família Então assim Para os MCs é a mesma coisa Não é uma tarefa simples você ser engraçado É Para mim foi 2 a 1 o Spike Mas Fael representou também Muito engraçado Fael é o cara que rima a qualquer estilo né Então Batalhão mano Os dois representaram muito Satisfação total Batalha do Forte Que nem eu disse Eu não sei Se todas as batalhas são essa pegada assim Mais pederastia Que nem era o Tank antigamente Ou se o bagulho foi só essa mesmo Tem de tudo Realmente não sei Mas interessante Batalha do Forte Satisfação total Se um dia eu estiver pela região Quem sabe eu não colo Tava vendo que não é próximo da capital né Então tipo assim Se eu for ter que ir para essa cidade Acho que é Cabo Frio Uma cidade isso Não sei Enfim Mas vi que o bagulho não é nada perto do 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 Meier ali da capital né mano Eu joguei no Maps né Pra ver onde é que era Falei ah Vamos ver onde é que é a Batalha do Forte Acho que deve ser Deve ser perto né mano Devilzinho que me falou Fael, Spike Todos os mano tá lá Deve ser Deve ser na capital essa porra né Aí eu olhei lá Falei caralho mano Muito longe mano A não ser que eu joguei o Eideress errado Mas o que eu vi era bem longe pra chegar mano Então não sei como é que o pessoal do Rio de Janeiro vai não Como é que é essa parada É uma edição especial É de vez em quando Comentem aí Se esse vídeo chegar na Batalha do Forte Comente aí embaixo Batalha do Forte Explica pra nós Pra rapaziada da região que quiser conhecer Como é que é E Satisfação total mano Satisfação total Batalha do Forte Se um dia estiver por aí Vou colar com certeza Quero muito colar em muitas batalhas de outro estado Mas pra quem sabe A minha rotina não permite eu ficar viajando muito né Tanto é que Esse domingo agora eu vou batalhar É Na verdade vocês estão vendo esse vídeo no domingo né Isso Hoje no caso então Estou em Dayatuba Vou batalhar em Dayatuba Então eu vou ter mais tempo pra gravar vídeos antes Pra deixar programado e poder viajar né Acho que assim as coisas melhoram Mas Mas é isso cara Tem muito mais que falar não Vídeo muito legal Parabéns aí Batalha do Forte Vibe tá muito da hora Organização Gravação Tudo bonitinho Chave demais Vai que vai Continuem no corre Satisfação também Spike e Fael 2x1 pro Spike na minha opinião Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like e se inscreve no canal Conheça meu som Punta Cana Que tá na descrição Esse evento não vai me matar Reza por mim E me segue no Instagram do Nubalweb Tamo junto Satisfação e Anos Tchau